Música Meu amor era o vento Ele era o vento Meu amor era o vento Ele era o vento É um roxo no que canta Madrigais feitos de vento É um roxo no que canta Madrigais feitos de vento Meu amor rio correndo É um poema prendendo A alma dentro da boca Meu amor é uma criança A florir em grande espaço Meu amor é uma criança A florir em grande espaço É beijo que se não cansa Em lábios Em namorados É beijo que se não cansa Em lábios Em namorados Meu amor é um coração Todo de versos Todo de versos É pomba Na minha mão Na minha mão Meu amor é este fado É pomba É pomba É pomba É pomba na minha mão É pomba na minha mão Meu amor é este fado Aplausos Aplausos